Música A linha amarela vem conquistando cada vez mais produtores lá no campo. Com propriedades cada vez mais tecnificadas, equipamentos como esses ajudam a manter a infraestrutura na propriedade. Música Tem uma extensa linha de produtos que são fabricados no Brasil, na sua grande maioria. É uma empresa de atuação mundial, tem 23 fábricas ao redor do mundo e mais de 10 mil funcionários. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós somos subidores da JCP há mais de 4 anos. E nós temos muitos produtos para atender essa área de produtores rurais, no aperfeiçoamento de suas lavouras, nos acessos. Enfim, uma série de atividades que vem trazer mais produtividade para a agricultura. Aqui estão expostos os dois principais produtos, não só aqui do nosso território, mas eu diria assim praticamente do mundo todo. Aqui a escavadeira hidráulica, temos vários modelos, desde as máquinas mini-escavadeiras até as máquinas de grande porte, com até 30 toneladas, Para o uso nas mais diversas atividades, sendo na agricultura, para beneficiamento das lavouras, sistematização de solos, controle de erosão de solos, irrigação, construção de açudes e barragens, de estradas vicinais. E aqui nós temos a reta escavadeira, que é uma máquina multi-uso, que além de fazer esses serviços que a escavadeira faz em uma menor escala, Ela é uma escavadeira e uma pá carregadeira. Trabalha com uma máquina que nós chamamos de manuseio de materiais. Então, por exemplo, os galpões das propriedades rurais, manuseio com os grãos, a parte de insumos, fertilizantes, sementes, calcário, defensivos, agrícolas, Tanto as cargas a granel, quanto as cargas paletizadas e também em big bags. É uma máquina multi-uso e cada vez mais sendo utilizada pelos produtores rurais nas suas atividades.